Pessoal, vamos falar das candidaturas para 2022 que estão se movimentando aí no meio do campo, o João Dória, o Leite, o Moro e agora o Pacheco. Botaram o nome do Pacheco nessa história? Vamos entender esse assunto mais porque tem mais por trás dessa ideia da candidatura do Pacheco à presidência. Essa notícia foi sugerida por Shekervara, essa notícia foi sugerida por Gosto de Cocada Boa, Bolsoneca do Adrena, Carimbador Maluco, Duque Silver, Comedor de Casadas do Ancapistão e Shiri Kuzai, nome japonês descomplicado número 23. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, tem circulado essa semana essa ideia de que Pacheco poderia ser candidato a presidente, ele dificultaria a vida do Lula e do Bolsonaro em Minas e não sei o que lá, porque ele teria muito apoio por lá. Aí já tem gente dizendo aqui que o Renan e os senadores do PT articulam para que Rodrigo Pacheco seja vice do Lula em 2022. Mas que coisa estranha, o Rodrigo Pacheco é um cara que mal entrou, ele tem um nome, um bom nome, mas não é um cara de projeção nacional, já tem tanta gente no meio desse caminho, o que está acontecendo aqui de fato? O fato, o que está acontecendo aqui, eu vou explicar para vocês o que é. Na verdade é o pessoal da oposição querendo cooptar o Pacheco para a oposição. Bolsonaro no início desse ano, ele conseguiu ganhar tudo no parlamento. O Lira é aliado do Bolsonaro, então no final das contas está tudo na mão do Bolsonaro ali. O STF está na oposição, o STF é da oposição fácil. Agora o Senado estava meio que independente. O Pacheco nunca foi muito bolsonarista, mas também nunca foi muito da oposição. O que a oposição está querendo fazer aqui? Está querendo cooptar o Pacheco para ser anti-Bolsonaro. O Pacheco não tem chance como candidato a presidente. Eu não sei se ele sabe disso ou não. Mas corre-se o risco, justamente por ele ser um político novo, que na primeira candidatura dele, na primeira eleição ao Senado, já chegou à presidência do Senado, isso corre-se o risco dele estar tendo aquele fator de deslumbramento, como fizeram com o Wilson Witzel aqui no Rio. O Witzel ganhou aqui graças ao apoio do Bolsonaro e depois que ele entrou, ocorre mesmo isso com políticos que ganham a eleição de cara, ele tem aquele deslumbramento, porque ele passa a ser tratado como senhor, doutor, ele tem uma importância muito grande, um monte de gente quer falar com ele, as pessoas abrem a porta do carro, fazem todo tipo de gentileza para ele, e isso acaba, para a pessoa que não está acostumada, que não sabe como é que funciona a política, acaba gerando um deslumbramento na pessoa, que ela acaba se achando realmente muito melhor do que realmente é. Então, eu não descarto a hipótese da oposição estar usando justamente esse fator de deslumbramento do Pacheco, o cara é novato, não tem tanta experiência política, pode estar caindo nessa lábia, não, vamos botar você como vice do Lula, não sei o que lá, e coisa e tal, você vai ganhar, vai ter uma projeção nacional, e coisa e tal, sendo que a gente sabe que ele não tem chance nenhuma, se ele fizer isso, ele vai perder. O grande risco que haveria aqui, em hipótese, seria ele ser o cabeça de chapa e o vice o Lula. Isso seria uma candidatura muito mais perigosa para o Bolsonaro, porque o fato do Lula estar como vice anularia as acusações de corrupção. Sempre que alguém falasse assim, não, mas o Lula é corrupto, não sei o que lá, não, mas o Lula não é candidato, o Lula é vice, quem é candidato é o Pacheco, não sei o que lá, sendo que na prática, como o Lula tem muito mais cacife político do que o Pacheco, na hora que eles ganhassem a eleição, está na cara que o Lula queria mandar na prática no governo, o que acontece lá na Argentina com o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Então, no final das contas, essa ideia de... mas eu acredito que nem seja isso, eles não estão planejando botar o Pacheco como candidato de fato à presidência, não é nada disso, o que está acontecendo aqui é cantada, a esquerda está cantando o cara, está tentando trazer ele para a esquerda, para ele ficar contra Bolsonaro e atrapalhar as reformas, atrapalhar as privatizações, atrapalhar o que puder no governo, porque a esquerda hoje tem só o STF. O STF faz muita coisa, o STF tem sido a grande pedra no sapato do governo Bolsonaro, mas o STF não faz tudo. Se tiver o Senado e a Câmara do lado do Bolsonaro, como é mais ou menos o que a gente tinha no início do ano, o Pacheco nunca foi do lado do Bolsonaro, ele sempre foi mais independente, mas ele não estava numa linha de confrontação do governo. O que a oposição quer convencer ele é isso. Então, se ele vai cair nessa história de que ele vai ser candidato em 2022, que a esquerda está fazendo isso, ele está caindo de inocente. Mas nunca se sabe. Eu espero que ele seja mais esperto do que isso e perceba o problema. Ele está sendo cotejado pela esquerda, ele está sendo cantado pela esquerda, mas o que eles querem dele é que ele se torne uma pedra no sapato do Bolsonaro. Se isso vai reverter no futuro em algum ganho político para ele, acho pouco provável. E, bom, além disso, você tem o caso aqui do Moro, que deve ir para o Podemos e vai disputar as eleições ano que vem, com certeza vai. Não acho que tenha chance, o Moro não tem essa projeção toda que ele acha que tem. E essa coisa toda da própria disputa dele com o Lula, isso vai gerar grandes problemas para ele ano que vem. Porque, certamente, o pessoal vai lembrar das decisões do STF contra o Moro. Lembra, o PT tem todas as conversas do Moro na Vaza Jato. Lembra da Vaza Jato? Pois é, tem um monte de coisa que a gente não sabe ainda. Mas o PT já tem todas lá. Imagina o estrago que isso não faria se, por um acaso, o Moro ameaçasse alguma coisa a mais do que 0, alguma coisa por cento na eleição. Então, o Moro é outro que tem muito pouca chance na eleição ano que vem. E aí, tem a dupla dinâmica aqui do Eduardo Leite e do João Dória, que realmente é impressionante os dois aqui. E a gente vê a sacanagem que o Dória fez. Vocês lembram que há um tempo atrás o Dória falou que tem fraude na eleição? Quero eleição em papel porque vai ter fraude não sei o que lá no aplicativo e coisa e tal. Agora a gente sabe por que o Dória falou isso. Ele falou isso porque ele estava preparando fraude. Ele entrou com um monte de nomes de novos filiados do PSDB. Ele trouxe um monte de gente amiga dele para o PSDB para votar na convenção. Então, ou seja, na verdade, quem está fazendo a fraude aqui é o Dória. Só que o Dória, filho da puta mente, ele sabia que uma maneira dele passar essa fraude dele sem poder ser contestada é justamente se ele acusasse a outra parte de fraude. E aí fica um negócio meio assim, não, um não está acusando o outro de fraude, né? É, mas quem é o filho da puta nessa história, meu amigo? É o Dória mesmo. Não tem essa não, né? E bom, só para complementar esse troço aqui, não vejo nenhuma grande mudança em relação ao panorama para a eleição ano que vem. Acho que Bolsonaro ainda continua com uma chance muito grande. Com esse negócio do auxílio pode ter diminuído alguma coisa a chance dele, mas, na verdade, não acho que Lula vai ser o adversário dele também. Lula deve cair fora dessa corrida, ele não é bobo. Mas ainda aposta em Bolsonaro ano que vem, né? Agora, eu vou aproveitar para fazer uma outra observação sobre a questão do Pacheco e esse deslumbramento de político de primeira viagem, né? Como eu falo para vocês, eu não sou contra libertário na política. Tem muito libertário purista por aí que acha que, não, libertário não pode votar, não pode se candidatar, não pode falar de política e coisa e tal. E eu já deixei claro que eu acho uma besteira isso, porque o fato de você não falar sobre política não vai fazer a política ir embora. O fato de você não votar não vai fazer que não seja eleito alguém. Então, é uma besteira. Você está simplesmente abrindo mão de um campo de batalha, abrindo mão de um lugar que você poderia estar brigando contra o socialismo a troco de nada. A troco o quê? Se você ficar com a sua consciência tranquila, se a sua consciência é tão preocupante assim para você, meu amigo, tu está muito atrasado mesmo nessa história, porque eu vou garantir para você que ninguém come consciência no final das contas. Então, eu sou a favor de entrar nesse negócio de briga política, de candidato libertário, de votar e coisa e tal. Não acho que um candidato libertário vai derrubar o Estado por dentro, isso é impossível, mas ele pode fazer algumas coisas. Ele pode, primeiro, votar contra algumas medidas mais socialistas. Então, pode melhorar alguma coisa. E depois, ele pode, principalmente, espalhar melhor a voz da liberdade, mostrar os argumentos da liberdade para um monte de gente. Só para deixar claro, eu não serei candidato, não vou ser, em hipótese alguma, eu tenho acordo com meus patrocinadores do canal aqui para não me candidatar, então não acontecerá comigo, mas eu estou dizendo aqui que eu apoio candidatos libertários que queiram se candidatar para o ano que vem. A grande preocupação desse pessoal, o que esse pessoal tem que tomar cuidado, é justamente com esse deslumbramento de candidato que ganhou, porque pode acontecer o que aconteceu com o Kim Kataguiri, com o pessoal do MBL, e, de certa forma, pode estar acontecendo com o Pacheco também. Eu imagino que o Pacheco seja um cara mais inteligente do que isso, mas eu não sei não, por essas manchetes aqui, que ele está sendo cantado, ele está sendo cantado. Se ele está caindo na cantada, é outra história, né? Ele saiu do DEM e foi para o PSD, mas não necessariamente é ele cair na cantada. Até aqui ele tenha enrolado as coisas do governo Bolsonaro, mas ainda não começou a agir de cara contra o governo. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? O fato é que esse medo eu tenho também de candidatos libertários. O cara que ganhar e ficar deslumbrado com a pompa, porque realmente é um deslumbramento, você começa a ser paparicado por um monte de gente, todo mundo quer pagar jantar para você, quer sair contigo, quer te levar para a festa, é um negócio que deslumbra a pessoa, tem que tomar muito cuidado com isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.